Bom dia, Gilmar Aguiar, K8. Você já participou de quatro jogos na temporada. Dois entrando no decorrer da partida e dois entrando como titular. Você já se encontra bem tecnicamente, fisicamente? O que o Xamuzca vem pedindo você, vem realizando, já se considera como o titular da camisa 10 do Botafogo? Bom dia. Eu acho que é muito difícil falar o titular, porque o nosso grupo é muito qualificado e a escolha é do Xamuzca na decisão dele. Eu acho que sim, eu estou preparado fisicamente, mentalmente. Eu acho que eu fiz dois jogos titular que eu acho que ainda posso entregar mais, tanto ofensivamente como defensivamente. E acho que a decisão do Xamuzca, o que ele decidir, está feito. Ivane, muito tem sido falado a respeito desse período de quatro jogos sem vitórias e sem marcar gols. Vocês conseguiram detectar qual tem sido o problema do time? O Xamuzca veio aqui na coletiva e falou que tem trabalhado para que os jogadores tenham mais coragem, para agredir a última linha, para terem mais criatividade na frente. O quanto que isso tem incomodado, essa sequência sem marcar gols do time? Bom dia. A gente tem treinado na semana, sempre quando a gente tem uma semana cheia, ou dias para treino, a gente treina finalização, movimento ofensivo. Acho que a gente tinha um plano de ficar jogos sem derrotas, né? Mas não do jeito que está, que é só empate e sem gols. A gente melhorou defensivamente, porque a gente não toma gol, mas acho que a gente precisa criar mais. Com esses treinamentos na semana, acho que a gente vai evoluir. E na hora que a gente fizer um primeiro gol, acho que vai sair mais. Ivonei, no Santos você ficou bem conhecido por ter feito os gols de longa distância, e contra a Ponte Preta você teve uma oportunidade ali, arriscou. Queria que você falasse um pouquinho desse lance. Antes, no primeiro tempo eu tinha visto, ele jogava muito adiantado, e eu estava esperando receber uma bola de costa, mas só que pegou errado e não saiu como deveria, mas na próxima sai. Ivonei, bom dia. O Vitória faz uma grande campanha no campeonato. Qual o clima, qual o tipo de jogo que você está esperando para esse duelo do Botafogo? Acho que vai ter bastante torcedor, bastante torcida dos caras, mas esse é o clima que a gente gosta, né? De pressão, ambiente quente. Acho que a gente vai em busca dos três pontos para mais uma vez, como a gente já ganhou do líder aqui antes, mas agora a gente vai lá para buscar os três pontos. Ivonei, bom dia. Bom dia. Você veio junto com mais dois atacantes, com a esperança de solucionar o problema do ataque do Botafogo. Queria saber se você está sentindo essa pressão, como está o ambiente de vocês. Não, a gente não está sentindo pressão nenhuma. Eu acho que, eu principalmente, porque eu acho que é o coletivo, né? Mas a gente está ajustando, a gente vai buscar a melhor forma para sair esses gols. Por várias vezes, além de você chutar de fora da área, você aparece na área adversária. O Marcelo te desse a liberdade para você estar sempre ali tentando fazer o gol? O Marcelo, acho que você primeiro marcar, para depois você sair para o ataque e tentar finalizar com sucesso. Não, ele me dá a total liberdade. Acho que contra o CRB, eu até fiz uma outra função, que foi atacante de extrema, indo caindo para o meio, porque a gente queria ter um jogo de posse, e a gente acabou não concluindo com o gol. Mas ele me dá a total liberdade para chegar no gol, para criar, para estar de fora da área. Ivonei, tem essa possibilidade do Osman voltar? Uma dúvida, né? Sobre o aproveitamento dele ou não no jogo. É possível? O Osman estava fazendo a função do 10, antes de você chegar com o Chamusca. Vocês dois jogarem, dividindo essa função, ora o Osman indo para o ataque. Esse tipo de situação já foi trabalhado com o Chamusca. E uma outra, eu fiz uma pesquisa rápida. Você, pelo profissional do Santos, marcou só um gol, né? Que foi contra o Internacional, em novembro de 2020. Chegou a hora de marcar o segundo gol, uma coisa que você tem buscado, que você quer para dar esse salto na carreira também? Sim. Acho que isso aí de opção de jogadores, eu acho que cabe muito ao Chamusca. O que ele decidir, a gente vai respeitar e vai seguir. Eu acho que eu busco esse segundo gol para finalmente abrir esse caminhão de gols aí no profissional. Mas é o trabalho. Enquanto eu estiver ajudando a equipe e a gente conseguir a vitória, acho que eu vou estar feliz. Foi de falta. Eu vou negociar com você, já mais habituado no Botafogo, falasse um pouquinho do time aqui de Ribeirão Preto, jogando no interior, como você está se sentindo? Foi a melhor escolha ter vindo para cá, agora ganhando mais ritmo de jogo? Sim, com certeza. Eu vim com esse intuito, quando eu conversei com o Chamusca, era de ganhar minutos, de ganhar jogos. Acho que essa parceria vai dar muito certo ainda. e fiz uma escolha muito boa, porque a cidade é boa, o clube é estruturado e está me dando total condição de trabalhar. A torcida no jogo contra a Ponte, acho que contra o Criciúma, foi contra o Criciúma, que foi o meu primeiro jogo que eu assisti, estava fazendo uma linda festa e contra a Ponte Preta não foi diferente. Ivone, o campeonato é muito equilibrado, nós estamos vendo os adversários começarem a chegar, o Botafogo está em décimo primeiro, estava sempre figurando entre os dez primeiros. Esses empates, de alguma forma, seguraram o time nessa colocação. Você acha que ainda falando desse jogo contra o Vitória, é um jogo para arriscar um pouco mais e tentar buscar uma vitória, ou nesse caso, um empate em 0x0 estaria legal? Não, acho que para a gente, a gente nunca pensa num empate, porque a gente está incomodado com esses resultados sem gols, e esses empates já há muito tempo. A gente tinha uma meta de ganhar esses jogos que a gente acabou empatando, que a gente ia chegar para brigar lá no G4. Mas como a gente não conseguiu, acho que a gente vai para cima do Vitória para conseguir os três pontos. E, Ivone, hoje vai ser, daqui a pouquinho, o último treino de vocês antes do jogo. Eu queria saber o que vocês focaram, em que vocês focaram na preparação para o jogo contra o Vitória? Ah, é basicamente montar o time e fases ofensivas. Acho que a gente treinou bastante finalização, cruzamento, combinações ofensivas, acho que deu para treinar, e acho que nesse jogo a gente vai sair vitorioso com gols.